Oh gente, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje, vou responder uma caixinha de perguntas que eu coloquei lá no meu Instagram, minha gente já tá com uns três dias que eu coloquei essa caixinha de perguntas e vou responder aqui no vídeo e postar no YouTube pra vocês, meus amores foram várias perguntinhas olha, várias delas, minha gente, olha um arraso, viu? Pra responder eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje já, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai lascando o dedo aí no joinha pra ajudar aqui no crescimento do canal e se tu é novo por aqui, bichinho, seja muito bem-vindo vem já se inscrevendo, vem fazer parte aqui da família eu vou amar ter você por aqui, tá certo? então vamos embora, minha gente, vamos deixar de enrolação eu vou responder todas as perguntinhas lá da caixinha de perguntas, minha gente, pra vocês e a primeira perguntinha, minha gente que várias pessoas perguntaram a mesma coisa foi a de Dayane Dayane Silva muito obrigada, nega, por ter mandado essa perguntinha por ter participado gratidão, viu? gratidão a todo mundo, minha gente que participou e a primeira perguntinha foi sobre a questão da mudança pra cá pra Tuparetama se eu vou continuar morando aqui se eu vou ficar por aqui, minha gente se eu vou morar aqui mesmo em Tuparetama ou se eu vou voltar pra São Paulo e sim, minha gente decidi ficar por aqui mesmo que Deus abençoe que tudo dê certo por aqui mesmo aqui a cidade é bem pequena pra quem não sabe a cidade tem, acho que é 9 mil habitantes é uma cidade bem pequena a maior dificuldade daqui é a questão de trabalho mas eu tenho muita fé em Deus, meus amores que tudo vai dar certo por aqui eu não quero mas de jeito nenhum sai de perto da minha família então eu peço muito, muito a Deus que abençoe, né? que eu consiga ficar por aqui mesmo quer passar, bechudinha? passa? meu irmão, minha gente não liga não olha o tamanho do bucho passando na tela só o bucho só o bucho completou assim a tela do celular ai, meu gente e outra coisa que eu quero agradecer, minha gente pelo carinho que vocês estão tendo com a minha família postando lá a minha rotina aqui junto com a minha família principalmente a minha mãe vocês estão amando ver ela por aqui eu não quero sair mais perto dela vocês estão vendo como ela me trata com aquele amor com aquele carinho e tem outros motivos aí que logo vocês vão saber nesse vídeo mesmo tem uma perguntinha aí que vocês vão saber o que é que eu estou falando eu estou muito feliz meus amores muito feliz mesmo e também estou assim sabe? abismada com o crescimento também lá do meu Instagram com o apoio o apoio que eu estou tendo da minha família com a participação também da minha família dos meus irmãos da minha mãe cresceu bastante o número de seguidores estou muito feliz, minha gente vocês estão gostando é uma família simples como vocês veem lá aqui também no YouTube o dia a dia então é uma família bem simples mas é uma família bem animada bem agitada eu estou muito feliz muito feliz só tenho que agradecer mesmo pela repercussão aumentou muito, minha gente o número de seguidores está chegando perto de mil seguidores depois que eu cheguei aqui em Tuparetama comecei a mostrar a rotina junto com a minha família nossa bom demais bom demais, minha gente estou muito feliz é a família da gente minha gente é a maior riqueza que a gente tem na vida eu confesso que a rotina lá de São Paulo estava me afastando um pouquinho da minha família sabe eu estava meio que estava afastada mesmo da minha família e a minha família é o seguinte a minha família a gente briga a gente discute mas na hora da precisão se um de nós precisar de ajuda todo mundo se reúne meus amores é assim a minha família graças a Deus daí eu vou responder agora mais uma perguntinha que foi da da Márcia a Márcia a Márcia falou o seguinte perguntou se eu ia morar definitivamente com a minha mãe só que minha gente num momento eu estou morando junto com ela mas em breve eu vou pra minha casa vou pro meu cantinho e a gente quando sai da casa de mãe e de pai quando volta não é a mesma coisa minha mãe é tudo ela me recebeu de braços abertos posso morar o tempo que eu quiser aqui com ela mas eu quero ter o meu cantinho mais perto dela a terceira perguntinha minha gente é da Letícia Letícia Farias perguntou o seguinte você está namorando como é o nome dele? minha gente eu postei uma foto lá no Instagram com um rapaz sim minha gente eu estou namorando Elton Lima é o nome dele então minha gente estou namorando esse rapaz a gente está se conhecendo está se namorando já umas duas semanas mais ou menos acho que duas semanas há três e tomara que tudo dê certo que Deus abençoe grandemente o nosso relacionamento sei que todo mundo aqui como a cidade é pequena todo mundo meio que se conhece todo mundo elogia ele todo mundo fala bem desse menino e até agora não me decepcionou em nada não só alegria graças a Deus estou muito feliz estou gostando muito dele que a gente seja muito feliz que Deus forme um escudo de anjos em volta da gente e que a gente seja muito feliz de muito que a gente se combine mesmo que tudo dê certo meus amores ele mora aqui mesmo super conhecido aqui na cidade já foi até candidato minha gente a conselha de tutelar aqui na cidade do Tuparetama enfim meus amores mandem toda energia positiva para nós dois para que tudo dê certo para a gente meus amores e a outra perguntinha é se se eu vou continuar vendendo as t-shirts sim meus amores vou continuar vendendo as t-shirts essa foi Pedro Pedro Alves que mandou a perguntinha se eu vou continuar vendendo as t-shirts ou se vai ser só t-shirts ou se eu vou colocar mais coisas na loja eu vou colocar mais coisas na loja minha gente em breve estou planejando aí direitinho Deus abençoe que tudo dê certo por enquanto eu estou só com as t-shirts e a nova coleção quando chegar meus amores vou fazer um uma sessão de fotos vai ter sorteio então fiquem de olho fiquem ligados que vai ter sorteio nessa nova coleção sim um deles eu mostrei em uma live no sorteio da coleção passada eu fiz o sorteio fiz o sorteio né e mostrei o relógio é um relógio digital estou pensando ainda o que é que eu vou colocar mais para fazer tipo um kit bem bacana aí um deles eu mostrei um relógio digital meus amores então fiquem ligados que vai ter um sorteio bem legal bem babadeiro e a coleção também minha gente vai ser incrível incrível linda uma estampa mais linda que a outra eu escolhi bem sabe e vai ser um arraso minha gente vai ser um arraso se Deus quiser e a outra perguntinha meus amores é sobre o meu namorado foi a Fabiana Fabiana Santos que perguntou quantos anos ele tem ele tem 35 anos 35 anos e a última perguntinha meus amores é sobre o meu relacionamento e a pergunta é o seguinte o que que sua mãe acha desse relacionamento então meus amores minha mãe conhece ele há muito tempo eu também já conheci ele há muito tempo ele é conhecido já mas minha mãe conhece ele muito mais sempre gostou do jeito dele e ela tá super de boa meus amores tá na torcida pra que a gente dê certo né é isso minha gente ela tá super de boa ele já vem aqui em casa e minha mãe gosta muito do jeito dele demais demais é uma pessoa maravilhosa meus amores enfim até agora me decepcionou em nada viu graças a Deus e é isso minha gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tá certo deixa muito like nesse vídeo lasca o dedo no joinha ajuda aqui o canal a crescer minha gente por favor não esqueça de deixar o likezinho e se tu é novo por aqui vem vem se inscrever fazer parte aqui da família minha gente mais uma vez agradecer a todo mundo que participou dessa caixinha de perguntas a todo mundo que tá é interagindo comigo lá no instagram com a minha família o carinho que vocês estão tendo minha gente quase mil seguidores ganhei lá no instagram depois que eu cheguei aqui em Tuparitama que eu comecei a mostrar a minha família como ela é simples aquele agito aquele arraso é um presente de Deus na minha vida a minha família minha gente a minha família a maior riqueza realmente a minha maior riqueza que eu tenho eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eles fizeram por mim e que eles estão fazendo por mim gratidão minha gente por tudo um cheiro e até o próximo vídeo vou me já vou me me Obrigado.